Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os poderes e habilidades do Sonic. Lembrando que é o Sonic dos jogos e não dos quadrinhos ou de qualquer outra mídia. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. A velocidade do Sonic é o seu ponto mais forte. Ele provou estar em uma classe própria com velocidade, tendo sido creditado como a coisa mais rápida viva e até mesmo o ser mais rápido do universo. Ele tem a capacidade de acelerar instantaneamente a velocidade do som e correr a velocidades muito maiores que Mark 1 e pode correr para trás tão bem quanto para frente. Devido a essa velocidade, ele pode escalar a superfície de tetas verticais, correr sobre a água, ultrapassar a velocidade dos lasers e até mesmo fazer com que o chão exploda em seu rastro. Mesmo assim, Sonic pode elevar a sua velocidade mais longe. Ao acelerar em um lugar, ele pode decolar em velocidades turbo em um instante. Ele também pode se envolver em um campo de energia azul que permite que ele acelere além das barreiras do som e o solo no ar em curto período de tempo, permitindo que ele não apenas esmague inimigos ou obstáculos como projéteis vivos, mas também voa instantaneamente e no ar. Usando certas técnicas, ele pode até atingir a velocidade da luz momentaneamente. Não se sabe qual a velocidade máxima sem a ajuda de Sonic. Durante o incidente, Elmer afirma-se que ele pode se mover em várias vezes a velocidade do som e ao enfrentar Ultimate Elmer, ele foi pelo menos 10 rodadas com ele em menos de 30 segundos. Também tem sido frequentemente afirmar que Sonic pode se mover em velocidades supersônicas e ele já foi chamado de o ouriço hipersônico mais rápido do mundo. Existem também registros que afirmam que Sonic pode mover mais rápido que a velocidade da luz, embora sua precisão não possa ser garantida. No entanto, o próprio E-123 Omega calculou que a velocidade de Sonic poderia exceder a velocidade da luz e Sonic que certa vez gabou dizendo que a velocidade da luz é pouca coisa para ele. Continuando em sua velocidade, Sonic demonstrou o domínio completo de sua velocidade em qualquer ambiente e pode usá-lo tanto para ataque quanto para defesa. Não só ele pode correr com inclinações máximas em linhas retas, mas também em círculos fechados e curvas fechadas com total controle sobre seu impulso. No que diz respeito à resistência, a de Sonic é aparentemente ilimitada, pois ele nunca fica sem fôlego de correr. Sua velocidade também lhe permite realizar vários feitos impressionantes. Ele pode se curar rapidamente, lançar ondas de choque girando rapidamente, pular no ar, lançar ondas impressionantes com chutes rápidos, aumentar a força dos seus golpes golpeando com impulso aumentado e criar barreiras de super velocidade. Ele também pode girar em círculos ou girar suas extremidades em super velocidade para criar ventos fortes o suficiente para atacar ou afastar oponentes semelhantes a erosinésia, ou seja, o controle sobre os ventos. Apesar de não ter passado por nenhum treinamento conhecido, usando a batalha de Sonic o tornar um contador habilidoso e poderoso, ele derrotou robôs gigantes, demônios e seres divinos por conta própria, enfrentou e superou aqueles com maior experiência de combate e até mesmo derrotou indivíduos que combinam igualmente com suas habilidades. Também foi notado que Sonic está ficando cada vez mais forte. Durante um incidente na Time Eater, Sonic poderia derrotar o Eggman Imperator e Perfect Chaos por conta própria, onde anteriormente exigia poder adicional para derrotá-los. Sonic até disse ao Infinity ao se defender contra uma última comparação à vez anterior em que lutaram que ele se tornou mais poderoso cada segundo. É seguro assumir que Sonic é muito mais poderoso do que ele deixou transparecer, mas seu excesso de confiança e relutância em dar tudo de si geralmente o impede de lutar com força total. Suas vitórias sobre Elmer's no potencial máximo do Gizoid e Perfect Chaos em sua forma básica são os principais exemplos do verdadeiro poder de Sonic e independente de seus bloqueios, Sonic sempre será um dos personagens mais poderosos da série. Sonic possui um cinismo e precisão surpreendente e tem um tempo de reação que para corresponder a sua velocidade, ele tem habilidades acrobáticas profundas e agilidade juntamente com reflexos incríveis que lhe permitem evitar qualquer obstáculo com movimentos precisos e delicados. Como visto em seu primeiro encontro com o Silver, Sonic pode até detectar ataques além de seu campo de visão devido a seus reflexos afiados. Quando lançado no ar, ele também pode fazer vários truques antes de pousar, ele também tem incríveis habilidades de salto, capaz de saltar até vários centímetros, mesmo com peso extra. Sonic possui uma força notável também, ele pode empurrar e levantar coisas maiores e mais pesadas do que ele, correr sem peso extra, diminuir sua velocidade e seus ataques podem esmagar metal e rocha, danificar inimigos incontáveis vezes do seu tamanho. No entanto, é discutível se o poder desse último vem de sua velocidade, força ou combinação de ambos. A força de Sonic está particularmente em suas pernas. Com um único chute, ele pode derrubar o Egg Golem e enviar Badniks voando. Isso não significa que os braços de Sonic também não sejam fortes. Ele tem força suficiente para destruir robôs com as mãos e perfurar uma parede desmoronada. Sonic frequentemente demonstrou extrema resiliência a danos. Ele pode sobreviver sendo pego no fogo cruzado de todos os ângulos pelos robôs de Eggman, que só o nocauteia brevemente, suportar a força de uma explosão maciça em um buraco negro baseado no Hyper-Go-On ileso, sendo atacado com espadas e esmagado vários robôs com punhos sem desconforto, levar uma surra implacável do Time Eater. Além disso, Sonic mais de uma vez sobreviveu ao impacto de quedas de alturas extremas beirando a borda do espaço apenas para sacudi-lo ao pousar e até resistiu à entrada na atmosfera. Parece que Sonic pode controlar a força e durabilidade de seus espinhos macios à vontade. Enquanto ele está na forma de Spinball, ele parece ser extremamente duro como lâminas de serra. Como demonstrado durante um incidente Neo Metal Sonic, seus espinhos e corpo são duráveis o suficiente para cortar navios de guerra sem sequer se mover na velocidade do som. Além disso, os espinhos de Sonic podem sentir perigos próximos sobre os quais ele avisa criando uma sensação de formigamento. Sonic também demonstrou a capacidade de transferir sua velocidade por várias partes do seu corpo, permitindo que ele partisse imediatamente de posições estacionárias e até canalizarem o objeto para acelerar seus movimentos e fazê-los perfurar objetos sólidos como se fez enquanto corre. Ele também pode criar um efeito que lembra uma parada no tempo mesmo que não se saiba do que é derivado. A principal manobra ofensiva de Sonic é o Spin Attack, uma técnica que ele se enrola em uma bola concursiva ou um disco de corte e se dirige ao seu alvo. Com ele, Sonic pode destruir ou cavar através de praticamente qualquer substância com velocidade suficiente e bater com força suficiente para perfurar pedregulhos colossais. Altamente abo em seu uso, Sonic pode utilizar várias variações do Spin Attack para manobras terrestres e aéreas, incluindo Spin Dash, Spin Jump, Homing Attack, Facuos Homing Attack, Super Carregado e o Lightspeed Attack, que ataca na velocidade da luz. Mesmo sem o seu Spin Attack, Sonic é um habilidoso combatente corpo a corpo. Ele depende principalmente de seus rápidos trabalhos de pé, já que a maior parte do seu poder está em suas pernas. Embora ele seja conhecido por usar seus punhos e braços de vez em quando, embora de maneira bastante direta. Seu estilo de luta é principalmente derivado do movimento de Break Dance, que utiliza as pernas de Sonic ao máximo, permitindo que ele dê chutes rápidos e de longo alcance. Ele também é conhecido por usar chutes para frente, chutes divididos e chutes em tesoura. Sonic também é mostrado para se destacar em Esgrima. Mesmo como espadachim novato, Sonic poderia derrotar um dragão e depois de receber treinamento formal, ele poderia dominar espadachinhos como o Cavaleiro da Távola Redonda. Sonic pode aplicar sua velocidade à sua Esgrima para cortes rápidos e se tornar uma serra giratória com a sua espada, permitindo lhe cortar os inimigos. Ele também aprendeu a arte marcial de Lin Shao Kung Fu com Chiu Fung, embora ainda não tenha sido usado. Sonic provou ser um piloto de Extrema Gear da classe mundial, diz que se move mais rápido do que pode correr em um Extreme Gear. Ele pode enfrentar os lendários Windmaster como Jet the Hulk. Sonic aparentemente tem um talento especial para a equitação Extreme Gear, arrancando rapidamente os controles de sua primeira tentativa e depois desenvolveu técnicas avançadas apesar de ser autodidata. Após o segundo World Grand Prix, Sonic pode ser considerado o melhor piloto de Extreme Gear no mundo tendo derrotado Metal Sonic em uma corrida que naquele momento era um piloto imbatível. Com as habilidades de seus melhores pilotos, Extreme Gear no momento em sua disposição. Sonic tem uma habilidade extraordinária em operar veículos. Ele tem excelente habilidade quando se trata de pilotos de aviões como Tornado, dirigir e correr em altas velocidades em carros como Speedstar e surfar na bicicleta aquática e em embarcações como Have Cyclone. Ele também é experiente em variantes de esportes como Board e Surf. Ele é habilidoso o suficiente para não cair e outras atividades recreativas como Grid. Sonic também parece ser um excelente artilheiro capaz de usar o armamento de bordo do Tornado e do Tornado 1 com imensa precisão. Sonic possui um espírito inquebrável e incorruptível. Em situações em que a maioria dos outros desistiriam, onde ele está severamente em desvantagem e desarmado, Sonic nunca perde a fé em si mesmo e nunca se rende. Essa característica permite que ele continue lutando quando estiver totalmente exausto ou depois receber uma quantidade anormal de dano. Sua vontade ainda permite que ele resista a poderes de controle da mente como a influência corruptora de Dark Gaia, mesmo quando possuído por Ifrit. Sonic foi capaz de ocasionar e recuperar o controle. Sonic também demonstrou a capacidade de aproveitar a energia do caos para seu próprio uso. Com as Esmeraldas do Caos, Sonic pode executar o poder do caos, control e, ocasionalmente, ganhar um impulso de poder. Ele também pode acessar a forma de Super Sonic dependendo da versão, porque existem versões que ele só consegue ao acessar as Esmeraldas do Caos, outras que ele consegue acessar naturalmente. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê as sugestões que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então, se eu dou um vídeo, tchau!